Eu sou Deus, o amigo da família do Quixote Na minha infância era um dragão celestial Só que por culpa do meu pai eu virei humano normal Por sua culpa eu sinto fome Porque isso aconteceu Por sua culpa eu sinto dor Por sua culpa minha mãe morreu Eu vou dar o troco seus idiotas Porque aqui hoje não morrerei Se preparem que um dia eu vou voltar Enquanto eu voltar eu vou matar vocês O pai roubou o meu poder Farei com que nunca se esqueça Vou cumprir a minha volta pra casa com a sua cabeça Oh oh, minha família é meu bando Oh oh, com os Don Quixote navegando Meu irmão, isso é uma traição Fujo levando o lau e roubo a fruta da operação Corazão é o final Onde está a fruta da operação e o lau Você traiu a família É espião da marinha O gatilho não puxaria Eu vou tirar sua fé É o demônio celestial Poder surreal Poder surreal Serei imortal Esse é o seu final O carisma pro mal E a fruta do fim É o demônio celestial Poder surreal Poder surreal Serei imortal Esse é o seu final O carisma pro mal E a fruta do fim Dó, 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 Dó Fá, pingo O atras roça Eu sou o rei E eu sempre sou A força O rei tá sob o meu controle Então dance rei Cheque Se eu sou de tus Mate Um herói aparece pra salvar a cidade Lou, se junte a mim, vou precisar de você no final Faça cirurgia pra que eu tenha um corpo imortal Afinal, eu sou o mau Não vai querer sentir a fúria de um demônio celestial Faça tudo o que eu delei, se convide ante o seu rei O mundo inteiro eu governarei Segredos do mundo dos pais são você E você é fraco, lá eu fiquei desapontado Moleque, desapareça, vou esmagar sua cabeça O que o ar atende, seu pirrado inconsequente Chiquiza viveu um pouco, mas tira o seu pé da minha frente Esse seu trufo aí é ridículo Não chega perto ao meu nível, mesmo assim me atingiu Veja a cidade inteira, vira fio Esse é o despertador e tô em teu nome Não importa o quanto corra, não tem como fugir O mundo eu governarei Sem mortal eu conseguirei Não importa o que farei Ei, ei, ei Eu sou o rei É o demônio celestial Poder surreal Serei imortal Esse é o seu final O carisma pro mal E a fruta do fi Dona, dona, dono, dono Flamingo É o demônio celestial Poder surreal Serei imortal Esse é o seu final O carisma pro mal E a fruta do fi Dona, dono, dono Flamingo 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 Tchau, tchau.